Com alerta, viu? Durante os dias de carnaval é muito comum a perda dos documentos pessoais. O povo vai pra folia, pra festa e acaba perdendo RG, CNH. Aí você já viu a dor de cabeça que isso provoca, né? Falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tá no Poupa Tempo de Rio Preto. O órgão lançou aí um projeto, né, pra orientar, conscientizar as pessoas sobre os cuidados, né, Mel? Bom dia pra você. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos. É uma campanha, campanha Vista a Fantasia, mas não perca a identidade e cuide bem dos seus documentos. E a gente tá aqui com o administrador do Poupa Tempo, Américo Pontes, que vai explicar melhor pra gente por que essa campanha, Américo. As pessoas costumam mesmo perder muitos documentos durante esse tipo de festa. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Nessa época do ano há um crescimento de 15% no atendimento do Poupa Tempo após o período festivo. Cresce aí a demanda na procura de segundas vias e onde o Poupa Tempo entra nessa campanha com vídeos, com orientações ao cidadão de como proceder, de como deve ser cuidado, as recomendações de como cuidar do seu documento. Que orientações, de maneira geral, vocês passam pras pessoas tomarem, né, cuidado e não perderem aí o RG, a CNH? Os vídeos e as orientações já estão disponíveis nas redes sociais, são as orientações de como manusear o documento na hora da apresentação, da necessidade de apresentação do mesmo no evento, o manuseio de bolsas, carteiras e não deixar exposto, né, a bolsa e a carteira aberta, em exposição, facilitando assim a perda, roubo ou furto do documento. E aconteceu ou perdeu? Pra tirar a segunda via, então, o que a pessoa deve fazer e qual o procedimento? Tomando as providências e mesmo assim aconteceu, deve agendar o atendimento pelos canais, que é o site, o aplicativo, o disque Poupa Tempo, os tótens de serviços no posto e providenciar a documentação para que o atendimento seja realizado. Deixa pras pessoas, então, quais são os endereços desses locais pra fazerem o endereço do site, o telefone, como é que a pessoa deve fazer, onde ela deve ligar? O site é o site do Poupa Tempo, o SP Serviços é o aplicativo, 0800 0800 772 3633, os tótens aqui no posto do Poupa Tempo, na rua Antônio de Godói 3033. Lembrando que essa semana nós atenderemos até no sábado, às 13 horas, e retornamos na quarta-feira, após o meio-dia. E a pessoa tem que se planejar, que muitas vezes ela acha, vou pro Poupa Tempo, vai sair na hora. É rápido, mas não é na hora, não é mesmo? Com certeza, o prazo do RG é até 5 dias úteis e da CNH em 6 horas. Importante trazer a documentação necessária, que são orientadas através dos canais que já explicado anteriormente. Quem perdeu também deve fazer orientação, é fazer o boletim de ocorrência, por quê? É importantíssimo trazer o boletim de ocorrência, né, para não utilizar o anterior e efetuar o atendimento do novo RG. Tá ok, Américo, muito obrigada pelas suas explicações. E olha só, Casa Grande, para se ter uma ideia, em janeiro acontece um fenômeno parecido, porque durante as festas de fim de ano as pessoas também costumam perder RG, CNH. Só em janeiro, em toda a rede Poupa Tempo, foram mais de 44 mil RGs, segunda via de RGs então. Casa Grande. Tem que tomar cuidado para não perder o documento e também não perder a dignidade. Valeu, meu, boa tarde para você.